e veja só amigo como está o meu cacto coroa de frade eu não sabia o que fazer então pesquisando eu encontrei uma amiga dizendo que eu poderia usar o sabão neutro né aí eu estou fazendo isso aqui ó colocando um sabão neutro e com uma espátula eu encontrei a colherzinha aqui porque ele estava bastante duro isso aqui é um fungo a carapaça não sei o que que é isso mas só da gente está colocando como ele já tá amolecendo estão vendo aí ó já tá amolecendo já está saindo e logo que eu finalizar eu mostro o resultado então amigo após remover toda a carapaça que estava no meu cacto coroa de frade eu estou trazendo aqui na água corrente para tirar o restante que ficou e vou trocar o substrato lavando bem as raízes secar ele muito bem e vou trocar todo o substrato dele que as raízes estão ó bem depois a gente volta para vocês ver o resultado então amigos olha só o cacto ficou né com saúde tiramos toda aquela carapaça não é fácil tirar mas ele está bem agora que enxuguei bastante bem chutinho deixei aqui umas horinhas e você sabe que cacto tem que ser bem não gosta de ficar molhado e aí peguei outro o vasinho é o vasinho que eu tinha aqui disponível bonito e um novo substrato porque deve estar infestado substrato excelente para cacto que eu uso aqui para todos os meus cacto então vou fazer uma covinha aqui e aqui está o meu cacto coroa de frades novinho novinho em folha graças a deus gente a gente tem essas oportunidade de salvar nossas plantinhas que seja útil esse vídeo tchau tchau